Quem faz, então? A gente falou do construtor. O construtor do barco é quase um ser mitológico, aquele ser que, de alguma forma, aprendeu a fazer o barco. Enfim, pode ser você, pode ser um construtor iniciante. O construtor, como eu disse, como todo mundo nasce, você, mais ou menos, sabendo fazer o barco, um pau, um escapado, um tronco de uma árvore escapado, uma canoa, a canoa de um pau só, que é muito comum, inclusive, como embarcação tradicional aqui no Brasil. Mas existem milhares de maneiras de se construir o barco. E algumas bem mais fáceis, porque talvez a canoa de um pau só, talvez, nem seja o método mais fácil de se fazer o barco. Mas existem métodos simples para que você, como iniciante, possa começar. E aí, essa construção seria uma construção artesanal feita por você mesmo. Então, o Stitching Glue, o Screwing Glue, são métodos como esse que te facilitam essa interpretação, que o material já se acomoda da maneira como você prevê. Então, existem maneiras de se fazer isso bastante simples. Mas existem também os construtores que se armam de uma experiência muito grande e têm diversas opções para utilizar para transformar um barco em uma coisa real. E aí, a gente já caminha para métodos que podem ser como o Strip Planking, o Laminado Moldado, o Tabuado, que é um método super tradicional, enfim. E aí, por aí vai. Existem, isso eu estou falando só na parte de madeira, existem os métodos em fibra, em sanduíche, em alumínio, em aço, etc. E, enfim, o construtor acaba se especializando se ele é um profissional em um desses métodos ou materiais e alguns até tipos de embarcação. E existem os construtores que são artesanais, profissionais, ou seja, aquele construtor que aceita a construção, mas ele vai fazer baseado no seu projeto específico, manda, aquele projeto que é muito particular daquele pedido, daquele cliente, daquele projetista, eventualmente. E existe o projeto, o construtor, que é o construtor em série, o construtor que usa alguns poucos projetos, ou até bastante, dependendo da escala, mas é uma escala industrial quase, uma escala de quase linha de montagem. A gente pode setar aí grandes estaleiros de embarcações, veleiros, lanchas, que vocês devem conhecer, Intermarine, Schaefer, aqui no Brasil, a Delta Eatis para veleiros, enfim, estaleiros que já são de maior porte e produzem seus modelos mais cativos, já quase aí como se vê nessa foto aí mais antiga da Benetur, quando começou lá na França, em série mesmo, vários barcos muito parecidos ou iguais praticamente, ou pequenas variações, e aí esses barcos são construídos. Provavelmente, se você fizer um projeto, ou se você tiver um projeto, esse construtor não vai ser aquele que vai te atender, provavelmente vai ser um construtor artesanal, um construtor que lá fora se chama One-Off, a gente pode chamar de construtor artesanal sob demanda, aquele camarada que tem uma experiência, vive disso e aceita encomendas de barcos particulares, barcos específicos para serem construídos com as especificações do seu projeto.